R1 amarela Porque ali é um ponto interessante Da nascente ali Sempre para pessoas Para pegar água E infelizmente A nascente desce da serra E joga para o Tietê Tietê para quem não sabe É um rio poluído É meio que um esgoto A céu aberto Infelizmente Tietê para o Tietê Tietê para o Tietê Tietê para o Tietê Tietê para o Tietê Gostei para o carro passar, mas não foi possível. Aqui já estamos chegando no distrito de Bananal, Cabreúva. Esse que é o detalhe, o carro encosta, mas não passa. Aqui é ruim a pessoa grudar na traseira, né? Parada para respirar. E ele que não passa. Vamos continuar normal. Vamos lá. Sete ajudou bastante. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui.